Música Nós estamos aqui no Expresso União ao lado do senhor José Gonçalves Cortes, mais conhecido como Zé Capitão. 85 anos de idade e desde a fundação do Expresso União você trabalha aqui, né Zé Capitão? E como não poderia ser diferente, nós estamos agora já no interior do ônibus do Expresso União. Zé, como é que começou o Expresso União? Conta pra gente. Bom, naquela época o nenê tinha era caminhão, depois comprou uma empresa de ônibus, era jardineira. Naquela época era jardineira. De lá pra cá ainda, hein? Subindo. O nenê, ele puxava, era lenha pra estrada de ferro, era isso? Ele puxava. E ele comprou uma jardineira pra fazer qual linhas, Zé? É, a linha de patos. E depois como é que foi o crescimento do Expresso União? Conta pra gente. Quais. Quais linhas que surgiram depois disso? Depois que ele comprou a linha do Berrande, o dono dela chamava Madurco Sódio. Então ele comprou ela e foi comprando. Comprando ela e daí ele foi subindo. Você tem 85 anos de idade, não é isso? Quantos anos no Expresso União? Você aposentou aqui, né? É. Quanto tempo você aposentou, Zé? Ah, já foi em 85. 85. Quer dizer que praticamente aí há 18 anos atrás. É. Então você trabalhou aqui há mais de 40 anos no Expresso União. Mais, mais. Toda a vida eu nunca larguei o Expresso União. Zé, fala um pouquinho pra gente da sua amizade com o Nenê Constantino. A gente deu de menino pequeno. Deu de rapazinho pequeno, novo. Nós era brincar, trabalhava lá na chaca do pai dele. Fui ajudando, exigou a planta. Sabe? E nós começou, eu e deu e Nenê e Paulinho. Nós começou, tinha um vizinho também. Dizinha, era o Joaquim Constantino, filho. E aí, nunca larguei eles. Eles também nunca me largou. Bom, agora me fala um pouquinho da pessoa Nenê Constantino. Como é que ele é? Vocês têm amizade até hoje? Têm. Até hoje. É uma pessoa boa. E me fale sobre você, o Zé Capitão. Como você se identifica? Aí ele me pôs esse apelido, porque quando eu estava fazendo tiro de guerra, aí ele aproveitou e fez esse apelido. Zé, me fala um pouquinho sobre a sua vida e a sua família. Minha vida é aquilo mesmo. A vida de operário. Minha família, graças a Deus. Só perdi dois irmãos, mas o resto é tudo bom. Porque é uma irmã doente. Muito doente. Mas, graças a Deus, tudo bem. Quantos filhos, quantos netos? Qual o nome da sua esposa? Natália. E quantos filhos você tem? Cinco. Quantos netos? Um. Um neto. Bom, e realmente uma pessoa muito feliz você, né, Zé? Trabalhou a vida inteira, muita saúde e felicidade. É, graças a Deus. Zé, gostaria de deixar uma mensagem para o povo de patrocínio? Eu? Eu gostaria. Pode deixar. O que você gostaria de falar para o povo de patrocínio? O povo de patrocínio é um povo muito bom, né? Um povo pontual. E... Eu tenho muita amizade com o povo de patrocínio. Toda a vida eu gostei de patrocínio. Nunca saí daqui. Nós entrevistamos o Zé Capitão, 85 anos de vida e essa pessoa maravilhosa, né? Companheiro, amigo do Nenê Constantino. Começou a empresa, ele, o Nenê, o Zizinho, como ele contou. Zé, obrigado pela entrevista. De nada. Foi um prazer falar com você. É uma honra muito grande. Ó, querido, senhor.